Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo ao Jornal da sua TV SB Notícias desta sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Para entrar em contato conosco, acesse o nosso WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo para você mandar aí a sua reclamação ou a sua sugestão. Abrindo a edição desta sexta-feira, o Brasil atingiu a marca de 118.649 mortes em função da pandemia do novo coronavírus, conforme a atualização diária do consórcio de veículos de imprensa, que foi divulgado na noite desta quinta-feira, dia 27. O resultado marca um aumento de 0,8% sobre ontem, quando eram contabilizados 117.685 óbitos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 984 novos óbitos. Os casos acumulados chegaram a 3.761.391 casos. Entre ontem e hoje, as Secretarias de Saúde enviaram ao Ministério da Saúde informações sobre 44.235 novos diagnósticos de infecção pelo coronavírus. O total marca um acréscimo de 1,2% sobre ontem, quando o painel do Ministério da Saúde trazia um número de 3.717.156 casos acumulados. Ainda, de acordo com a atualização, 695.492 pessoas estão em acompanhamento e outras 2.947.250 já se recuperaram do novo coronavírus. Agora, falando de Santa Bárbara do Oeste, a cidade registrou ontem, quinta-feira, mais 5 novos casos e 2 mortes pelo coronavírus. Os dados foram divulgados na última noite pela Prefeitura a partir do boletim epidemiológico. Assim, o município passa a contabilizar 4.152 casos confirmados e 118 mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia. Há ainda 1.153 casos suspeitos que aguardam resultado de exames. Desta forma, o quadro geral da cidade fica assim definido. 1.153 casos suspeitos, 4.152 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 34 de moradores de outros municípios. 3.620 casos curados, 12.149 casos descartados, 118 óbitos confirmados, nenhum óbito suspeitos e 14 óbitos descartados. Esses aí são os números da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Agora, falando sobre o auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira, hoje, portanto, o ciclo 2 de pagamento das parcelas do auxílio emergencial. Os créditos começam pelos beneficiários nascidos no mês de janeiro. Ao todo, cerca de 4 milhões de brasileiros vão receber o benefício e já poderão movimentar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele, é possível pagar os boletos e fazer compras na internet e nas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. Neste ciclo, também foram incluídos trabalhadores que fizeram o cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho e aqueles que fizeram a contestação pelo site da Caixa ou pelo aplicativo APP Caixa Auxílio Emergencial de 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis. Outro grupo é o de beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tenham tido o pagamento reavaliado no mês de agosto. Voltando a falar sobre o coronavírus, familiares, amigos e profissionais de saúde prestaram a última homenagem ao técnico de enfermagem Roberto Francisco Graciano Mesquita, o Beto, que morreu na tarde do dia 26 por complicações do Covid-19. Os colegas de trabalho se concentraram na frente do Hospital Santa Bárbara, onde ele esteve internado e seguiram em carreata às 13 horas até o Cemitério da Paz. Muita comoção e mensagens de carinho e reconhecimento pelo profissional que ele era. Beto trabalhou mais de 15 anos na área de enfermagem e era muito querido pelos familiares, colegas de trabalho e principalmente pelos pacientes atendidos por ele. Fica aqui também a nossa homenagem. Essa foi mais uma edição do Jornal da Sua TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço, até segunda-feira e, se puder, fique em casa. Até mais!